Bom, voltando então com o nosso sistema em Java, vamos aqui então colocar os nossos campos lá para ser limpo de quantidade. Então, vou dar um CTRL-C aqui, copiar, e aqui é onde a gente validou os nossos campos. Então, vamos entrar com ele aqui, tá? CTRL-V, ponto settext é igual a zero, ou seja, igual a vazio, tá? CTRL-C e logo abaixo aqui também, CTRL-V, salvando. Vou fechar este coisa que a gente não está precisando, tá bom. Beleza, então perfeito aqui, então a gente já validou os nossos campos para aceitar só número e também para aceitar só número acima de zero, nada menos de zero, certo? E colocamos os nossos campos aqui para ser limpo, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Ao carregar aqui o nosso combo box aqui, deixa eu mostrar aqui rápido, tá? Quando eu selecionar aqui o produto, tá? Ele vai ter que trazer também o preço aí para a gente, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Para que isso aconteça, eu vou ter que puxar esse valor da onde? Aonde está os nossos produtos. Então, eu vou vir aqui abaixo, eu vou ter que criar aqui um método que vai puxar o que tiver ali na nossa combo box, o item que a gente selecionar e ele vai buscar no nosso banco de dados a posição aonde estiver este produto, tá? Então, logo abaixo aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um espaço aqui e vamos criar um método aqui, um int, tá? Eu vou colocar aqui, pós de posição, produto, então, pode deixar só assim, ó, um inteiro, tá? Posição vai ser igual, o que? Aonde está os nossos produtos, ls o que? Dados, tá? Ponto, o que? A linha do produto e o que a gente vai passar aqui? Aonde está o valor dos nossos produtos? Não está aqui na classe de opção, lembra que a gente declarou aqui, string valor, então, nós vamos puxar ele aqui, então, ele está aonde? Está na nossa opção, a posição da linha e o que? Então, o que tiver no que? O que a gente selecionar no CMB o que? Produto, ponto, get, aqui não está puxando, porque aqui eu vou ter que abrir parênteses aqui, ponto. O que tiver no CMB, produto, tá? Ponto, get selected item, que vai ser o item que a gente vai selecionar, tá? Fecha parênteses, ponto, get, o que? O valor, que é o valor que a gente quer, tá? Está aí já pronto, fecha outro parênteses e ponto e vírgula. Então, aqui a gente já está pegando o preço aqui, o valor do nosso produto, tá? Então, vamos salvar, vamos aqui, tá, salvo, isso, perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar esses valores na nossa table lá, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos poupar tempo, pessoal, vamos vir aqui, ó, a gente já tem pronto aqui em clientes, Vamos lá na nossa table, aqui vamos copiar aqui, deixa eu ver, pode ser daqui até aqui, ctrl-c, vou fechar aqui, pessoal, para não confundir, ok? E dá um ctrl-v aqui, e agora a gente vai fazer algumas mudanças aqui, tá? Vou salvar, sempre salvando, beleza. Então, aqui, primeiro, eu não vou precisar desta linha, e também esta linha eu não vou precisar. E quantos itens a gente tem lá? 5, né, isso? 1, 2, 3, 4, 5, lá na nossa table. Então, aqui vai ser 5, perfeito aqui. Vou deixar este espaço para não confundir, aqui a gente já confundiu, aqui a gente já coisou aqui, né, pessoal? Já conferimos aqui, e então vamos aqui. Aqui eu também vou dar um espaço para a gente trabalhar na primeira, para não confundir, tá, pessoal? Porque aqui vai ser uma mudança aqui, eu vou puxar da classe dados, tá? E aqui não vai ser get cliente, e sim get produtos, que a gente está puxando do produtos, tá? A coluna não vai ser mais e, e sim post, que a gente declarou aqui, tá? E aqui não vai puxar do cliente, e sim, eu acho que está id produtos, né? Isso, isso. Get id produtos. Então, aqui a gente já está correto aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar aqui e copiar para evitar aí erros e aproveitar tempo. Aqui na coluna 2, vou ir dando espaço assim, pessoal, para ficar melhor, ó, depois a gente organiza, tá? Então, na coluna 2, vou ter o quê? Ctrl V, ou seja, aqui é a coluna 1, na coluna 1. Então, é que começa do 0, né? 1, 2, mais 0, 1, tá? Então, vai ser na mesma posição. E aqui não é id produtos, e sim o quê? Descrição. Então, get descrição, correto aqui. Aqui na coluna 2, vamos aqui, Ctrl V, tá? E aqui vai ser o preço que a gente quer, tá? Então, get preço, tá? Como L é um inteiro, um número inteiro, lembra daquele troque aqui. Então, vamos concatenar ele aqui. Então, tá correto aqui. Depois, terceiro, vai ser o quê? A quantidade. Então, vamos dar um Ctrl V aqui, e aqui vai ser... Opa, aqui pode mudar aqui para ficar melhor, tá, pessoal? Eu só vou pegar aqui, porque aqui a gente vai multiplicar a quantidade pelo valor, tá? Então, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, como aqui a gente vai ter que fazer...